Olá amigos, seja bem-vindos ao Gigante Militar, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Nós vamos falar sobre o fim do sonho da marinha do Brasil de ter um caça moderna e versátil, o Sea Gripen, como também seria conhecido aqui no Brasil como JTS-39AN ou Naval Strike, seria ataque naval em português. Mas antes, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações e deixem seu like, isso ajuda muita gente a crescer e a trazer conteúdo de qualidade para vocês. E se você quer apoiar ainda mais o nosso trabalho, você pode tornar um membro do canal e ter acesso a benefícios exclusivos. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo e ver o plano que mais combina com você. Se você pode contar com o seu apoio aqui no canal, muito obrigado e vamos ao que interessa. O Sea Gripen é uma versão naval do Gripen G. O caça sueca foi escolhido pela Força Aérea Brasileira lá em 2014 para substituir os seus antigos aviões de combate, o F-5 Northrop. O contrato assinado com a empresa Saab previa a compra de 36 caças Gripen, com a entrega prevista de 2019 até 2024. Claro, esse prazo de entrega acabou aumentando graças aos problemas com o Gripen G na produção, além da transferência de tecnologia e da participação da empresa brasileira Embraer na fabricação das aeronaves, entre outras subsidiárias que estão ajudando a produzir o Gripen G no Brasil. A Marinha do Brasil tinha interesse em adquirir a versão adaptada do Gripen G para operar em seu antigo porta-avio em São Paulo, que na época ainda estava em operação. Se Gripen, ou Gripen AN, seria capaz de decolar e pousar em pistas curtas, equipadas com cabo de retenção. A gente tem reforços estruturais e um trem de pouso mais robusto para suportar os impactos das operações embarcadas e ser lançadas via catapultas nos porta-aviões. O contrato com a Saab incluiu um estudo preliminar e de viabilidade do Sea Gripen, que foi apresentado pela empresa sueca da diretoria de aeronáutica da Marinha em 2015. Segundo a própria Saab, o Sea Gripen seria compatível com o porta-avio em São Paulo e teria uma similaridade de 90% a 95% com o Gripen G da FAB, que facilitaria manutenção e treinamento, além de facilitar a produção dentro das instalações da Embraer, podendo ser mais barato de produção, pois o Sea Gripen era 30% menor que o Gripen G. Desde então, não houve mais avanço no projeto Sea Gripen. Um dos motivos foi a desativação dos porta-avio em São Paulo lá em 2017, por causa dos seus altos custos de manutenção, por isso o Brasil deu uma desistida de comprar caças navais. Sem um navio aeródromo adequado, a Marinha do Brasil perdeu um pouco de interesse em comprar um caça naval ali, mas ainda existem estudos para comprar os F-18 de segunda mão. Outro motivo é a falta da demanda por parte de outros países que poderiam se interessar pelo Sea Gripen, como a Índia e o Reino Unido, que optaram por outras opções, como caças embarcadas como o F-35 norte-americano e o Rafale francês. Sem mercado potencial, a SAB não tem incentivo para investir em desenvolvimento do Sea Gripen, já que o Gripen G está perdendo em todas as vendas para o F-35, ou seja, não vale a pena vender um caça, criar um projeto tão caro, sendo que ele não vai vender. E se um caça não vende, ele terá problemas de peças futuras, e isso é um dos problemas que a SAB está tentando contornar no Sea Gripen, mas parece que está difícil. Além disso, o SAB está focado em projetar e construir um caça de 5ª e 6ª geração que ainda não foram revelados ao público, mas conta com o apoio do Brasil com certeza, já que o Brasil e a SAB já assinaram um contrato para desenvolver mais caças, ou seja, o Brasil está assinando o projeto do caça de 5ª geração da SAB, que promete ser mais avançados e competitivos do que o Gripen G, podendo competir diretamente com seus F-35. Com isso, o Sea Gripen ficou obsoleto antes mesmo de sair do papel, ou seja, ninguém vai querer comprar o Sea Gripen, se apenas o Brasil comprar, não vai fazer diferença nenhuma. A SAB também não tem muitas utilidades para os Sea Gripen dentro da marinha deles, já que o Gripen G faz todo o mesmo trabalho e eles têm um território muito pequeno, então não é necessário dois tipos de caça ao mesmo tempo. Dentro desse cenário, podes considerar o projeto do Sea Gripen cancelado pela SAB, já que faz mais de 10 anos que não há nenhuma informação oficial sobre seu andamento. A empresa sueca não confirmou e nem negou o fim do projeto, mas também não demonstrou o interesse retomá-lo. Assim, o Sea Gripen se tornou apenas uma maquete exposta em feiras de defesa, sem nunca ter voado ou navegado, e o Brasil também nunca mais falou sobre isso e nunca mais tocou no assunto, sendo que era o maior interesse do Brasil lá em 2015. O Brasil tinha muitos sonhos de ter o Sea Gripen na sua marinha. Assim, o sonho da marinha do Brasil de ter um caça moderna e versátil como o Sea Gripen foi adiado por tempo indeterminado. A Força Naval terá de buscar outras alternativas para equipar seus futuros aeronavios aeródromos e operá-los a partir de terra por agora. No caso, seria os F-18 ou outros caças que ainda estão de segunda mão dos Estados Unidos. Ainda estão em fase de estudo e de planejamento, mas logo logo talvez teremos uma resposta sobre o Sea Gripen realmente sido cancelado ou não pela SAB. E vocês, o que acha o fim do projeto Sea Gripen? Deixem nos comentários abaixo, compartilhem este vídeo com seus amigos. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar o seu like. Se você quiser apoiar nosso trabalho, você pode se tornar um membro do canal e ter acesso a benefícios exclusivos. É só clicar no botão Seja Membro e escolha o plano que mais combina com você. Muito obrigado pela sua atenção e aproveita e comenta aqui. Você acha que o Brasil deveria desenvolver um Gripen naval por si só? Já que o Brasil tem como fazer isso devido a transferência de tecnologia da SAB? Você acha que o Brasil deveria optar por modificar o seu Gripen NG para operar no porta-aviões? Comenta o que vocês acham. Muito obrigado desde já. Vejo todos na próxima. Um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.